Música Comigo é dia de levantar a poeira, soltar a voz, balançar o corpo, agita Brasil Tito Monteiro, Fruto da Terra, César Brunetti, Escola de Samba Vai Vai, Alzira Espínola, Grupo Wakti, Nando Cordel, Geraldo Azevedo, Armandinho Agita Brasil, apresentação Tânia Alves, neste domingo, sete da noite Música Você está querendo levar vantagem? Então dá as lojas Gavi, conjunto modular apenas 47.900 Afinal, ninguém faz melhor que as lojas Gavi Você gosta dele? E ele? Já ficou doente? Não espere a emergência, o melhor é prevenir Hospital Veterinário São Francisco, o mais completo O seu bichinho merece É, a situação está russa, o negócio é aproveitar as ofertas da Santa Terezinha Suco de caju tropicália, 24 por 500 ml, 3.990 Panela de pressão globo, 4 litros e meio, 3.590 unidade Sabão e pó homo, 12 por 600, 3.590 As festas de fim de ano estão chegando, e nada melhor do que esta oferta Vinho suave, garrafão 5 litros, 698 unidade Santa Terezinha, amiga de todas as horas da Ceilândia Centro Música Estes são os guarda-costas Probel O de molas e o de espuma Eles são firmes Mas não são durões Guarda-costas Probel, proteção noite e dia Música Em Mourão Móveis, seu décimo terceiro vale muito mais Antecipando suas compras, você só paga com o décimo terceiro Não é uma boa? Estande dois copos, cerejeira Apenas três, de 9.900 Mourão Móveis, Taguatinga, Ceilândia e Gama Música O planejamento familiar é a opção de todo casal de ter ou não ter filhos Com o planejamento familiar, você não corre o risco de uma gravidez que não deseja Se a opção é não ter filhos, procure um serviço de saúde e saiba como evitar, sem fazer aborto Mas se a opção é ter filhos, procure um serviço de saúde para ter uma criança saudável Ou mais Programa de assistência integral à saúde da mulher e da criança Artway traz a Brasília o espetáculo de maior sucesso no Brasil Oswaldo Montenegro em A Dança dos Signos Três únicas apresentações no Grand Circular Dias 28, 29 e 30 de outubro Não percam a Dança dos Signos com o fenômeno Oswaldo Montenegro em superprodução Ingressos antecipados mais baratos nas bilheterias do teatro Apoio Carve e Parque Hotel Unidas Ventacar e Mirage Turismo Realização Artway Um grande pajé está morto Agora, ele é um tronco pintado e enfeitado A partir desta segunda, você vai acompanhar a festa mais solene do Xingu Quaru O lamento dos índios, o aurá pela perda do grande sábio e guerreiro Malacuiawá A emoção da cerimônia Os cantos fúnebres As danças e cores dos rituais Quaru O adeus ao chefe Malacuiawá Nesta segunda, 11h15 da noite A nova Constituição ganhou um novo defensor, o presidente José Sarney Hoje o presidente denunciou uma articulação para rasgar a Constituição e as leis Enquanto isso, a inflação bate novo recorde Com isso, pelo sistema de reajuste salarial da URP, os assalariados já acumulam perda de 40% Estes são alguns dos assuntos que você vai ver logo mais no Jornal da Manchete, segunda edição Que começa logo depois do longa-metragem Filhos Trocados Até lá